Com a palavra na tribuna. Ontem participei de um coquetel e de sessão de autógrafos do livro Ponchos e Xeripaz, da autora Vera Stedl-Zatera, na Casa Foro. Além da escritora, estavam presentes celebridades, por que não, do nosso colunista social João Pulita e da embaixatriz da Festa da Uva, Thaís Oliveira Cabral. No livro que marca o trigésimo lançamento de sua carreira, a caixense Vera Stedl-Zatera, especialista em indumentária, oferece uma ampla visão das culturas latinas. O livro Ponchos e Xeripaz fala, enfim, a estilista e pesquisadora Cid Brussa sobre duas peças tão simples quanto icônicas, buscando as origens e identificando diferentes contextos e transformações através do tempo, uma vez que ambos os acessórios seguem sendo produzidos e utilizados, seja para aquecer nos dias frios da lida campeira, ou como um acessório para adornar no dia a dia. Além do livro, Vera promove uma exposição com 40 painéis temáticos, com imagens que estão no livro, que inicia na Casa Faro a partir do dia 1º até 22 de setembro. Tanto o livro quanto os painéis estarão disponíveis para comercialização na Casa Faro, que fica na Rua Plácido de Castro, 1053, térreo do 20 offices, bairro Exposição, em Caxiú do Sul. Foi um momento especial, especialmente que agora nós teremos a Semana Farroupilha, o mês do tradicionalismo, que lembra nossas raízes, nossas vestimentas. Então, eu presenciei um evento importantíssimo e queria aqui, além desta homenagem, agradecer a receptividade que tivemos pelas proprietárias da Casa Faro, a senhora Rônia Souto e Fabiana Semim Venturim. Era isso, meu muito obrigado. Obrigado, Velocinoes. Uma palavra. Sr. Presidente, como professor Albuquerque, Sr. Presidente, como professor Albuquerque,